Nós já temos quatro equipes da Força Nacional de Saúde para fazer transporte aéreo, remoção aérea e uma atenção muito especial agora, as doenças de diarreia e leptospirose. É muito comum, depois dessa fase inicial das inundações e das enchentes, começarem a aparecer casos de diarreia e de leptospirose. Então, todos os medicamentos para isso já estão garantidos no Estado. Reforçarmos a orientação para os profissionais de saúde e para as pessoas também. Se a pessoa começar a sentir um pouco de febre, dor nos músculos, dor no corpo, pode ser leptospirose. Então, é muito importante falar para o profissional de saúde, contar para o profissional de saúde que teve contato com as chuvas, com as inundações. No Hospital de Aimorés, nós tínhamos 12 pacientes, nós tínhamos 12 pacientes no Hospital de Aimorés. Dos 12 pacientes, um paciente era em estado grave. Todos eles foram removidos, todos eles foram removidos para os hospitais do Baixo Gondú. Qualquer necessidade de reconstrução das unidades de saúde terá apoio do Ministério da Saúde, não só de reconstrução, mas de equipamento. Nesse momento, não teve dano às unidades de saúde, apenas no Hospital de Aimorés, mas nós temos que estar preparados, porque as chuvas não devem acabar agora. Todo o Estado de Minas Gerais, teremos regiões que devem chover até o final do ano e no começo de janeiro. Tudo isso é programado com a Secretaria Estadual de Saúde. Valadares e Aimorés foram as primeiras cidades a receber. Valadares está solicitando mais um kit, terá mais um kit. Nós temos mais de 2 mil pessoas desabrigadas em Minas Gerais. O kit está muito direcionado às áreas de desabrigados. Depende da demanda da Secretaria Estadual de Saúde. Colocamos disponíveis kits e medicamentos, equipes para transporte aéreo, estrutura para transporte não só terrestre, para aéreo. Vamos responder a partir da demanda que é feita pela parte do Governo do Estado. Legenda Adriana Zanotto